Bom pessoal, aqui ó, como falei já nos vídeos anteriores, eu ia fazer um painel, né? Bom, eu revestico essa parede inteira, tá? Vai ser revestido praticamente inteira, já comecei a montar, fixando as madeiras para fixar os pisos laminados, aqui vai ser com o piso laminado, tá? Tá aqui ó, fixação, tá aqui mais madeira, eu tô furando. Só que eu vou dar uma dica, ó, quando você soube fixar, faça o seguinte, faz primeiro um furo largo, uma broca chata, para rebaixar. É esse tipo de broca aqui, chama broca chata, essa é uma de 5 oitavos, tá? Para rebaixar, para o parafuso entrar, para ele não ficar com a cabeça sobrando aqui. Tô usando desse parafuso aqui, chama o parafuso Shipbird, Shipbird, tá? Medida dele, tá aqui ó, para não ter dúvida, é essa aqui ó, 5,6 por 60, tá? Chama Shipbird, tô usando como vocês podem ver, com arruela, arruela entra, fica justinho aqui, tá? Arruela é essa aqui ó, de 3,16, cromada, e bucha, número 8, bucha, dessa aqui ó, que é melhor, que é para MU, chamada, que é bloco oco na verdade, que eu não vou, tá? Nessa daqui ó, esse tipo de bucha. Depois de fixado, fica assim ó, parafuso entra, fica lá dentro, ó. A madeira vai encostar aqui certinho, não vai ter problema nenhum. Aqui são as outras madeiras que ainda vão, e depois vai mais algumas ainda, na parede. E, claro né, para não ficar perdendo tempo, tô usando um martelete para furar a parede, uma furadeira para furar a madeira, e a parafusadeira para parafusar, senão não termina nunca, né? E mesmo porque eu tô trabalhando sozinho. Mas tá indo. E, ah sim, só uma outra dica. Para quem for fazer, lembrar que esse primeiro, assim, principalmente os sarrafos das laterais, tem que ficar bem alinhado, mas muito bem alinhado, porque é onde vai dar o acabamento. Os do meio, nem tanto, porque vai ficar no meio, você joga como quiser. Mas os dois das extremidades, sempre muito bem alinhado. Não pode esquecer.